Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, Murilo Manzano aqui e hoje eu quero compartilhar uma prática indispensável para qualquer executivo, qualquer gerente estratégico, que é você identificar as melhores práticas nas suas unidades, nas suas equipes e fazer com que isso aí seja implementado. Você vai pegando e documentando aquilo e você vai tendo um grande diferencial. Hoje eu vou te dar uma dica de como é que você faz isso, combinado? Você que já me conhece, já é um líder borracha forte, já me acompanha, já deixa aí o seu like na confiança porque você sabe que o conteúdo aqui é diretamente das linhas de fogo da liderança, é diretamente na prática. Você que está chegando agora e ainda não me conhece, antes de dar o seu like e de se inscrever no meu canal, eu te convido a esperar o momento em que eu vou dizer alguma coisa que faça sentido. Então, se eu disser alguma coisa útil para você, que contribua com você, eu te convido a dar aí o seu like. Nós temos um combinado então? Então assim nós começamos o nosso vídeo de hoje. Uma das práticas mais importantes que um gestor pode ter é identificar aqueles profissionais que estão se destacando. Por exemplo, quando você é um gestor que tem mais de uma unidade sobre o seu comando, você percebe que algumas unidades naturalmente vão performar melhor do que as outras. Isso tem a ver com vários fatores. Você tem o mercado em si, você tem fatores tecnológicos, você tem estrutura disponível e etc. Mas o mais importante não é você olhar para isso. O mais importante é olhar para os processos que vêm sendo bem feitos. Você vai olhar para os indicadores que acontecem ali. E quando você faz isso, você começa a identificar esses melhores profissionais, trazendo os melhores indicadores, você começa a entender o seguinte, se essas pessoas estão conseguindo fazer isso, outras pessoas da minha equipe também podem conseguir fazer isso. Então, a ideia aqui é trazer para você uma sequência de passos que você vai dar que vai tornar o seu time altamente competitivo. Aliás, se você quer ser uma referência dentro da sua companhia, você precisa de um time que entregue resultados para ser essa referência. E uma parte importante da estrutura que você vai dar para que esses resultados que eu acabei de falar aconteçam, é você criar agora um banco de melhorias e de boas práticas. Então, como é que você implementa, como é que você replica essas boas práticas, esse banco de boas práticas no seu time? O primeiro passo é muito simples. O primeiro passo é identificar. Você vai observar os indicadores que estão melhor, você vai observar os profissionais atuando e perceber aqueles que entregam melhores resultados e você vai começar a pedir a eles que documentem aquela prática. Então, você cria, muitas empresas fazem isso, você cria um banco de melhorias, voltado para o seu departamento ou para a sua empresa. Aquele banco de melhorias, você tem o nome da pessoa que é a idealizadora daquilo. A pessoa gosta de participar. Por quê? Porque ela ganha visibilidade. Olha, esse aqui é um jeito de fazer do fulano de tal, esse método é dele. Então, você faz isso lá no seu banco de aprimoramento, de boas práticas, você coloca lá quem é o idealizador. E aquela pessoa vai colocar a prática dela, como ela faz, por que ela faz, quando ela faz, com que frequência ela faz, etc, etc. Então, ela deixou lá o procedimento anotado. E o terceiro passo é você compartilhar isso daí com as pessoas. Então, você tem uma nova boa prática lá, que está gerando bastante resultado, você vai reunir o seu time e vai apresentar aquela boa prática, dando os devidos créditos àquela pessoa que foi o idealizador. Com isso, você constrói na sua companhia um desejo por colaborar, um desejo por inovar, um desejo por gerar bons resultados, porque a pessoa sabe que ela vai ser reconhecida com aquilo. De vez em quando, você pode até dar uma premiação para as melhores práticas, para as pessoas que compartilharam aquelas melhores práticas. Então, você criou uma ferramenta de replicar bons resultados e você padronizou isso para o seu time. Isso faz uma grande diferença. Você não tem noção o quanto você se torna mais valorizado dentro da companhia, quando você estrutura um programa desse no seu time. Isso aqui vale para todo mundo. Qualquer departamento, qualquer segmento que você tiver, é possível inserir ali um documento de boas práticas e você, de vez em quando, reúne as pessoas e replica aquelas melhores práticas. Bom, se você é um executivo, um líder, você quer ocupar uma posição de destaque no mercado, te convido a conhecer os meus programas de treinamento voltados para liderança e alta gestão. Te convido a clicar aqui no link abaixo na descrição conhecer todos os programas disponíveis para você e para a sua equipe e falar aqui com os nossos atendentes super pontuais, te atendem em tempo real e vão encontrar certamente para você a melhor opção para o seu crescimento e para o crescimento do seu time. Combinado? Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.